Ferraldo Alusson, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Sobe aqui Lila Fiusa, Geraldo Sousa, abrindo mais um quadro aqui Canta Geraldo Sousa, Lila Fiusa É Geraldo Sousa Eu não consigo mais viver assim nessa coisa Eu sou de combinar com o meu próprio coração Eu sou de pé Lila Fiusa É Geraldo Sousa É Geraldo Sousa Mas meu amor é você Eu sou de pé Lila Fiusa 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 Eu amo só você Eu amo só você Eu amo só você Eu amo só você Isso é a corrupção É dessa pessoa Eu amo só você Eu não consigo mais Estou aqui nessa Eu vou quebrar Mas tu trouxe a vida Eu vou quebrar Eu me falo É dessa pessoa É dessa pessoa Que tá sem amor É você Eu amo só você Música 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 Música